Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu resolvi fazer uma resenha aqui para vocês, misturada, comparando filtros solares. Sim gente, reuni aqui vários protetores que eu comprei com meu próprio dinheiro e vim falar com vocês aqui minhas impressões de forma comparativa, qual vale a pena, qual que não vale, porque filtro solar é sempre um problema, não sei se para você, mas para mim sim. Por quê? Porque são produtos caros, é um absurdo isso, se você for pensar, câncer de pele é um problema de saúde pública inclusive, o Brasil é um país tropical, uma incidência solar forte é praticamente durante todo o ano, em diversas partes do país, mesmo assim a indústria insiste em colocar os protetores como algo inacessível para a maioria das pessoas, em embalagens pequenininhas, com preços caros, mesmo aqueles que são um pouco mais baratinhos, muita gente não pode pagar e já é sabido também em diversos artigos, em diversas pesquisas científicas que alta incidência de raio ultravioleta na pele pode desencadear uma série de problemas, inclusive câncer de pele, é um problema na minha opinião de saúde pública. Por que eu estou falando isso tudo? Porque muitas vezes a gente fica ali na farmácia um tempão pensando assim, meu Deus, o que eu vou comprar? Você vai e compra um produto caro pra caramba e acaba que não dá certo direito na sua pele. Quem nunca, né, já não se deparou aí na farmácia um tempão ali querendo comprar às vezes algum produto relacionado a cuidado pra pele, né, de skin care, algum hidratante, algum filtro solar, acabou gastando um dinheirão e depois ficou assim, poxa, não precisava ter comprado isso caro pra caramba, sabe, não adiantou nada. Então eu vim aqui trazer a minha experiência pra vocês, né, com os produtos que eu tenho aqui em casa e como que eles funcionam aqui na pele como a minha. Eu tenho muito melasma, muita mancha, desde que eu era muito novinha, né, tenho sarda, tenho melasma, minha pele é sensível, ou seja, se eu utilizo aí clareadores, é uma pele que fica reativa, então não posso dar bobeira com clareador. Eu também preciso proteger, além da radiação ultravioleta, mas também da luz visível, porque eu tenho melasma e também é sabido que o que pior melasma é a luz visível. Ou seja, se você tá enxergando aqui as minhas manchas, né, a saluz também, também está, então qualquer bobeirinha que eu dou, a minha pele escurece, dá mancha, fica sensível, fica reativa, né, e além disso, uma pele mista com extremos. Algumas partes são muito secas a ponto de escalar por qualquer coisinha, mas ao mesmo tempo, se eu der bobeira com o produto da espinha, da espinha pesado. Além disso, tem também a questão da idade, né, eu já passei dos 30 e tenho tempo, então não é qualquer produto que assenta bem na pele, né, que dá aí um resultado legal de pele, né, tem produtos que acabam pesando, envelhecendo muito. Enfim, se você tem a pele aí parecida com a minha e tem curiosidade em relação a esses produtos aqui, acho que você vai gostar desse vídeo. Os filtros solares que eu trouxe para mostrar para vocês hoje, né, para falar um pouquinho, são o Episol Color, é, fator de proteção solar 70, a cor que eu tenho aqui é a cor clara, tom 2. O Episol, porém pó, é, fator de proteção solar 50, o tom que eu tenho aqui é o 2 também, o claro. Trouxe também o Avene com cor, a cor que eu tenho aqui é a cor média, fator de proteção solar 70. Eu tenho algumas amostras que eu utilizei, então eu tenho propriedade para falar já sobre esse filtro solar aqui. Também tem o Vichy Capital Soleil, esse aqui é sem cor, antidade 3 em 1, fator de proteção solar 60. O Neutrodina Sun Fresh Therm Care, pele mista oleosa, essa versão, e eu tenho aqui o tom pele clara, fator de proteção solar 70. Não tenho aqui a embalagem do sem cor, mas também posso falar para vocês também, é, desse produto aqui, o sem cor, porque eu estou para comprar, porque eu utilizo bastante, não tenho aqui, mas também posso falar deles para vocês na hora de comparar. E o Skin Aqua, é, Tone Up UV Essence, o que eu tenho aqui é fator de proteção solar 50, e é dessa embalagem aqui meio roxa, meio azul. E tem também o Skin Aqua, é, UV Super Monster Gel, deixa eu ver, fator de proteção solar 50. Então esses são os filtros que eu tenho para mostrar para vocês aqui hoje. Falando primeiro de um filtro, gente, que eu achava que ia ser uma promessa para mim, né? Várias amostrinhas da minha dermatologista, né? Essa aqui foi a última que sobrou, utilizei bastante, então posso falar. Aí, já dou meu veredito para vocês, gente, eu não gostei. Tô falando desse aqui, ó, Vichy, sem cor, Capital Soleil, deixa eu ver se eu consigo focar, Capital Soleil, é, ele tá falando aqui que é um, um filtro solar de uso diário, anti-idade, 3 em 1, que tem, que oferece muita alta proteção solar. Eu jurava que esse filtro solar aqui, né, por ele ter uma proposta anti-idade, ele ia me entregar aí o que eu tô procurando. Por que que acontece? Durante muito tempo, eu só utilizava protetor solar com cor, mas o que eu venho percebendo é que todos que eu tô, todos que eu testei, eu venho testando, né, a gente sempre fica com um acabamento muito feio na pele, muito pesado, e além disso, vocês estão chegando aqui no canal agora, né, eu faço medicina, e tô sempre com roupa clarinha, tô sempre de jaleco e protetor solar com cor, né, não dá pra mim, porque a maioria transfere, transfere horrores, fica sujando jaleco, fica sujando material, fica sujando luva, suja a roupa de marido, suja minhas roupas brancas, gente, um terror, então, assim, cansei de protetor com cor, cansei de protetor com cor apenas, então, ultimamente, eu venho preferindo utilizar um protetor sem cor no rosto inteiro, pescoço e colo, e em seguida, eu venho apenas nas manchas com algum corretivo ou alguma base com proteção, né, extra, pra cobrir as manchas, pra cobrir as manchas da luz visível. Eu tô preferindo utilizar assim atualmente, conversando com a minha dermatologista, ela falou que também vem preferindo utilizar assim, né, prefere utilizar um branquinho por baixo e um filtro com cor por cima. Mas qual que é o problema desse da vestima? Ele não é branquinho? Pois é, gente, ele é branquinho, e quando eu comecei a experimentar ele, o problema é, ele não aceita nada por baixo e nem por cima. E além disso, ele deixa um aspecto na pele gorduroso, eu nem tenho, eu nem posso falar com vocês que é oleoso, é gorduroso. Sabe filtro solar de corpo, que você compra, sei lá, no quilo, é um do mais barato que tem pra passar assim. Eu lembro da minha mãe quando eu era criança, né, comprava daquele mais barato mesmo, só pra passar na criançada toda, né, aquele filtro horroroso, melequento. Cheiro de filtro solar melequento. Gente, é esse aqui, sabe, não faz sentido um protetor solar branquinho. Um protetor solar branquinho, né. Apesar de ter uma textura assim bem fluida e parecer que vai dar certo, gente, ele custa pra secar e mesmo quando seca, ele fica com um aspecto muito gorduroso na pele. Não vou conseguir passar todos aqui pra vocês, mas se eu passar aqui, por exemplo, por cima do pouco produto aqui que eu já tenho na minha pele, ele vai começar a esfarelar, ele não funciona, não funciona mesmo, nem por baixo, nem por cima. Então se você quer assim, passar um hidratante por baixo, se você quiser passar uma vitamina C por baixo ou uma maquiagem por cima, ele não funciona. Não funciona e deixa assim o aspecto, eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas ele deixa assim um brilho na pele, que é um brilho que não seca. Brilho que não seca e assim, gente, pra mim não dá, eu não tenho paciência, minha rotina é corrida. Deixa eu mostrar um pouco, deixa eu tentar mostrar pra vocês, só pra vocês verem que eu não tô inventando. Se eu passo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas o aspecto que fica, muito gorduroso, muito pegajoso, não é só o brilho não, fica pegajoso, fica nojento mesmo de ficar passando a mão. Se você passa qualquer coisa por cima, nada, nada pega. Se você passa um pó por cima, aí acabou de ver isso, porque parece que você tem assim, 80 anos. Enfim, eu não gostei desse filtro aqui, tô passando ele, o restinho das amostras que eu tenho, eu tô passando ele nas mãos, pra vocês terem uma ideia. Não gostei, nem no pescoço, nem no colo, sabe? Fica gorduroso, fica gorduroso a ponto de dar espinha, assim, sabe? Um absurdo a Vichy, um laboratório como a Vichy, né? Que tem vários produtos que eu gosto, assim, produzir um filtro solar desse aqui, pra mim, tá gente? Pra mim, pode ser que dê certo pra alguém, também, mas pra mim, esse aqui não dá. Outro que eu tenho pra falar com vocês também, né, que é bem polêmico, é o Epsol Color aqui, que eu tenho, cor clara. Gente, eu tenho pra falar com vocês sobre esse filtro solar aqui, olha só o que que tá escrito aqui no rótulo. Muito alta proteção, UVA e UVB, efeito base, textura fondant e toque seco. Gente, eu não sei como que essa mantecorp aqui tem coragem de colocar que esse filtro solar aqui tem toque seco, gente. Esse aqui eu vou ter que mostrar na pele pra vocês. Mas antes, pra não parecer que é implicância, né, deixa eu falar um pouco sobre ele. Em 2015, eu fiz uma viagem sozinha, né, um mochilão pelo sudeste asiático, né, fui pra Tailândia, e um pouco antes de eu entrar no avião, né, ali no aeroporto, no Galeão, tava sem filtro solar pra levar, olha só que doidinha. Eu entrei numa farmácia lá, aleatória, de bobeira, e peguei esse filtro solar aqui no escuro, e eu utilizei ele durante 30 dias, minha viagem inteira, eu só utilizei ele. Eu lembro na época, eu só utilizei ele, gente, e as minhas fotos, a minha pele, linda, linda, porque ele tem uma altíssima cobertura, né, e ficava assim maravilhoso na pele. Só que o que aconteceu? Eu não sei por que que o laboratório foi mudando várias versões desse produto aqui, né, foi alterando a fórmula sem avisar o consumidor, e essa aqui já deve ser a versão, sei lá, a quinta versão, não sei, porque a cada vez que eu fui comprando só foi piorando, e essa versão aqui, gente, é o auge, o auge do terror. Sério, gente, não tem condição de utilizar esse produto aqui, né, eu vou mostrar pra vocês porque eu comprei, ó, o meu tá cheio, eu tento utilizar agora que eu tô de férias, pelo menos em casa, mas vou explicar por que que eu não gosto dele. Ele meleca e transfere demais, gente, ele transfere até a alma, e ele meleca, ele não seca, e ele sai, ele derrete na pele. Então, se você vai, sei lá, se você mora num lugar muito quente, você vai num churrasco, ou você vai beber alguma coisa, já se prepare que se você usar esse filtro solar aqui, você vai passar uma vergonha, mas uma vergonha é um filtro solar que não aceita nada por baixo nem por cima, então você tem que passar só ele. Se você quiser usar ele, você tem que passar só ele. Acordou, lavou sua pele, passa ele. Se você passar qualquer coisa por baixo ou por cima, acabou, acabou, acabou a pele. E qual que é o problema disso? Como eu falei com vocês, né, um protetor que derrete, eu não me sinto protegida em termos, eu não me sinto segura em termos de proteção solar. Eu preciso passar um branquinho que adere na pele antes por baixo, e aí dois eu não consigo combinar. Tem que ser só ele. E o problema dele é que se você bebe alguma coisa, um simples copo d'água, ou sua um pouquinho, sei lá, nem mora num lugar quente, sabe? Onde eu moro é frio pra caramba, é alto, faz frio a maior parte do ano, mas mesmo assim, qualquer solzinho que bate, o filtro solar ele abre, ele derrete, e além disso, eu já estraguei várias roupas minhas, já estraguei roupa do meu esposo, já manchei jaleco por causa desse produto aqui, gente, já manchei móvel de casa, né, porque ele não sai. Ele não sai fácil, você toca, assim, eu gosto de tudo aqui em casa, tudo muito branco, você toca, mas o que você toca, você suja. Ele transfere muito, transfere até a alma, mesmo com pó, você não consegue controlar. O único bom dele é que ele tem uma cobertura alta, mas o que adianta? Aí você poderia virar pra mim e falar assim, ah, então usa só ele, que ele vai funcionar. Qual que é o problema de usar ele também, gente, o acabamento que fica na pele, pelo menos pra mim, fica parecendo assim, sei lá, se você tem 20, parece que vai ter 50, se você tem 40, vai parecer que você tem 80. Gente, envelhece demais a pele só com ele. Eu vou passar aqui pra vocês, pra vocês verem como que ele tem uma cobertura, esse aqui merece ser mostrado, como ele tem uma cobertura realmente muito boa, como se fosse uma base, só que ele não seca, ele não seca, se encostar aqui no olho um pouquinho, perto do olho, ferrou também, que arde pra caramba. Aí você fica esperando, se você ficar espalhando, vai aparecer a mancha. Se você fica esperando secar, ele não vai secar nunca, tá? Ele não vai secar nunca, nunca, nunca. Você fica com esse rosto aqui pesado de barro. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é. Se você for na aula, se você beber água. Olha isso, gente. Olha isso. Olha. Cara de cera derretida. Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece. Um suor, alguma coisa. Olha o que acontece com o filtro. Agora vocês pensam, né? A pessoa toda de branquinho vai beber uma água, vai deslocar ali de uma sala pra outra, né? Aqui na medicina, na UFJF, né? São vários blocos separados. A gente tem aula em vários lugares diferentes. É um pouquinho de sol que você pega, ó. Só a pele sua. E é isso aqui que acontece, ó. Olha aqui que terror, ó. E você fica totalmente desprotegida e passa vergonha. E aí se você limpa com qualquer coisa... Ó, olha a minha mão como é que tá. Transfere. Transfere na toalha, transfere no papel, transfere... Olha só, gente. Não tem condição esse filtro aqui. Aí você tenta consertar um pouco aqui no... Mesmo com água. Aí o que que acontece? As suas manchas aparecem ou você continua com a pele horrorosa? Gente, não dá. Isso aqui, pra mim, nem de graça. Isso aqui é um absurdo que esse laboratório faz. E ainda falar que é toque seco, isso aqui é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Mas pra não falar que eu tô falando só mal da marca, né? A gente tem esse aqui, que é o Epsol Pó, fator de proteção solar 50. Que é o contrário desse aqui. Eu gosto bastante, gente. Gosto bastante pra passar por cima. Não pra utilizar somente ele. Por quê? Porque os filtros solares, assim, com pó, pra você ter a pele realmente protegida, você teria que passar muita, muita, muita quantidade. Então isso aqui não é viável. Então eu acho o ideal, assim, você passar um branquinho. Um branquinho por baixo e vir com esse aqui só retocando. Se você também só encher a cara desse aqui, o acabamento vai ficar muito pesado. E vai envelhecer demais a sua pele. Mas se você passar algum outro por baixo e vier com ele por cima, assim, só onde você tem mancha, eu acho que a gente segura bastante. Oleosidade cobre bastante, né? Tem uma cobertura muito boa. Eu gosto muito... Eu gosto muito de utilizar ele. A cor que eu utilizo é o tom claro. Esse aqui eu não deixo faltar. Esse aqui eu passo, tá, gente? Nem de graça. Eu já tentei utilizar de várias formas e realmente pra mim, na minha rotina atualmente, ele não se encaixa. Mas esse aqui eu pretendo continuar comprando porque ele é muito bom, como eu falei com vocês, pra dar um acabamento por cima do filtro branquinho. E qual que eu gosto de utilizar por baixo desse aqui? Gosto de utilizar o Neutrodina sem cor. Aqui eu tenho embalagem só com cor, porque eu comprei outros pra testar, mas vou comprar a embalagem sem cor de novo. Eu já fiz resenha específica dele aqui no canal, né? Desse Neutrodina tanto com cor quanto sem cor. Se você tem interesse em saber, né? Em ver, eu acho que é legal ver a resenha específica. Gosto muito dele, gosto muito do branquinho, né? Ele acha que funciona muito bem. Você passa o branquinho, depois você coloca a maquiagem por cima, né? Ele funciona super bem, toque sequinho, não dá espinha, muito bom mesmo. E esse aqui, o pele clara, sequinho, muito bom. Não escorre, né? Não derrete igual esse aqui. Só qual que é o problema dele? A cobertura não é boa, não é boa igual essa aqui. Não é aquela cobertura pau. Se você tem muita mancha, né? Com muito melasma igual eu, não vai conseguir cobrir total. Mas ultimamente eu venho preferindo uma pele... Nossa, olha como minha pele tá pesada. Só de ter passado isso aqui, gente, não tem condição. Prefiro ultimamente ter uma pele um pouco mais leve, mas com manchas, sabe? Aceitar as manchas do que ter aquela pele carregada no reboco, sabe? Ainda mais no dia a dia, assim, não curto mesmo. Então o único ruim dele é esse. A cobertura não é muito forte, mas tem uma cobertura ok. Se você tem poucas manchas, você vai gostar. E a questão também, tanto o branquinho quanto esse aqui, é de arder o olho caso vá no olho. Então você não consegue passar aqui em pálpebra, você não consegue passar muito próximo dos olhos. Porque se esbarrar, o seu olho vai arder pra caramba. Só que tem uma vantagem. Ele não escorre. Não, mesmo que você tiver suado, ele não escorre. Então assim, se você passou aqui, dá um risco dele derreter e arder o seu olho. Não, é só se você mesmo passar próximo dos olhos. Esse aqui não. Não, esse aqui mesmo, se você passar na testa e suar, ele vai escorrer pro seu olho e vai arder pra caramba. E você vai ficar cega no rolê. Pronto, gente, falei. Esse Avene aqui que eu experimentei, né? Tem pouco tempo. Nossa, já sujou aqui minha bancada. Esse Avene aqui que eu experimentei tem pouco tempo, né? Achava também que ia ser ótimo, né? Esse mate perfeito, assim. Achei que, ó, clareia a pele, alta cobertura. Achei que ia ser ótimo, mas não. Não, gente. É um pouquinho mais sequinho que o Episol, sim. A cobertura também é um pouco melhor. Só que a textura que fica na pele, né? Fica realmente muito feio, sabe? Muito melequento. Não curti de jeito nenhum. E os que eu estou utilizando mais no momento agora, né? Além do Neutrodina, por baixo, são esses aqui da Skin Aqua, né? Eu tava utilizando esse aqui. Tava gostando bastante, né? Esse aqui. Eu comprei no escuro. Eu não sabia, mas depois eu vinha saber que ele tem uma cor levemente de LAS. E é indicado pra neutralizar as pernas amareladas. Eu comprei sem saber disso, né? Comprei no escuro. Quando você passa ele assim, ó, a textura parece ser um pouco melequenta, assim. Parece que não vai secar. Mas ele seca, sim. E outra coisa é que se você se incomoda um pouquinho com o rastro branco, né? Talvez você pode se incomodar com ele. Mas é rapidinho também. Por exemplo, se você tem a pele negra. Agora, se você é mais branquinha, não costuma dar muito rastro branco, não. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tá um levemente. A gente tá vendo que daqui a pouco ele vai secar. É um filtro solar japonês. Tem 80 gramas. Então, tem bem mais quantidade do que os outros, geralmente, no mercado. E eu gostei bastante de experimentar, né? Venho utilizando ele. O melhor dele, que na minha opinião, é que você passa ele, você se sente realmente protegido, mas parece que você não passou nada. E, como eu falei com vocês, né? Ultimamente, a minha rotina vem exigindo isso. Porque eu tô sempre de roupa branca, já leco. Então, não posso ter nenhum produto, assim, que fica carregado a perna. Que vai manchar a minha perna. Se eu coloco máscara, se eu coloco luva, se eu coloco gorro, né? Não pode sujar a minha pele ou as minhas coisas. E esse aqui, né? Eu me sinto realmente protegida. Aí eu passo ele por baixo, como eu falei com vocês, né? Passo um corretivozinho e venho com o Epsol, assim, finalizando. Ó, ele deu uma secada aqui, ó. Vocês podem ver que clareou. Um pouquinho a pele só. Um pouquinho só a pele. Muita gente me pergunta, né? Você acha que dá espinha, Mária? Deixa o rosto oleoso, gente? Não dá espinha, tá? Não dá espinha. E eu acho que não deixa o rosto oleoso, não. Porém, se você tem a pele muito oleosa e se incomoda com aquele brilho, assim, que dá, talvez você pode se incomodar, né? Talvez você possa não gostar desse produto aqui, desses filtros aqui da Skin Aqua, dessa... Como é que chama a empresa? Tá tudo em japonês aqui. Roto, Roto Brasil. Aí, talvez você pode se incomodar. Não dá espinha, como eu falei com vocês, né? Não deixa a pele oleosa, não. Mas dá um brilho. Dá um glan que, assim... Pra mim, né, que já não sou tão novinha mais, eu acho legal dar esse brilho, sabe? Dá um brilho legal. Só que se você se incomoda com aquele filtro solar que fica com brilho, sabe? Você não vai gostar. Já esse aqui, eu comprei recente... Já esse aqui, como esse aqui tava acabando, eu só tenho um pouquinho, eu comprei esse aqui na farmácia recentemente. Eu fui pra comprar a versão verdinha dessa aqui, que é indicada aí pra quem tem melasma e manchas vermelhas, assim, mais avermelhadas na pele. Mas o verdinho tava 150 reais, achei um absurdo. Então, eu acabei comprando esse aqui mesmo, que tava um pouco mais barato. Ele tem 110 gramas, né? Eu acho que é o filtro solar facial aí com mais... Com mais quantidade, assim, que você encontra no mercado. E o que eu achei em relação a esse aqui, gente? Ele é mais fluido, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é mais fluido. Ó. Você passa, ele fica praticamente transparente. Mas você sente que a pele realmente tá protegida. E eu achei que ele dá mais brilho na pele do que esse aqui. Dá um pouquinho de white cast, sim. Mas depois some. Depois some. Então, é como se você tivesse passado um primer mesmo, assim. Eu gostei bastante. Tô gostando muito de utilizar. Tô gostando muito de utilizar, na verdade. E fica com esse aspecto, assim, né? Levemente brilho. Eu considero que dá um glow, assim, na pele, sabe? Mas, como eu falei com vocês. Se você tem a pele oleosa e se incomoda com esse aspecto, assim, um pouco de brilho na pele. Você não vai gostar. E não gasta o seu dinheiro. Porque mesmo ele tendo mais quantidade, ainda assim, eu acho muito caro. Mas, de qualquer forma, né? Vem falando aqui na embalagem. É um rótulo aqui em português por cima. Que ele protege tanto da luz visível quanto dos raios ultravioleta, né? O VA, o VB. E por ter maior quantidade, assim, acho que dá pra passar bastante, né? Em abundância, tanto o rosto quanto o colo, o pescoço, né? Sem economizar muito. A diferença que eu vi também pra esse aqui, é que esse aqui, na hora que você passa, além do brilho, você sente um cheiro, assim, levemente alcoólico. Um cheiro de álcool que passa. Esse aqui não. Esse aqui não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada. Esse aqui não tem cheiro de nada. Cheiro nenhum mesmo. É ótimo pra aquelas pessoas que têm alergia, né? Não consegue passar. Não tem cheiro de nada. Mas o que eu falei com vocês, né? Quando passa, a pele fica, assim, com aquele brilho que, pra quem não gosta, pode se incomodar. Mas, assim, já testei. Não dá espinha. Não dá espinha. Aceita qualquer produto, tanto por cima quanto por baixo, né? Eu gostei muito mesmo por conta disso. Dessa versatilidade de eu poder utilizar outros produtos. Mas me conta, né? Vocês conhecem alguns desses produtos aqui? Já testou? Funciona pra você? Não funciona? Escreve aqui nos comentários que eu vou daora interagir com vocês, como sempre. Até porque essa questão de pele aí, eu gosto sempre de estar trocando uma ideia, né? Principalmente se você tem melasma, né? E a pele parecida com a minha. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!